oi gente pra mim esse é um vídeo comemorativo e eu queria convidar você a festejar comigo festejar que nós chegamos aqui no canal a marca de 100 vídeos numerados sobre miastenia grave eu sei eu sei que tem outros vídeos sobre miastenia e sobre outros assuntos mas essa é uma marca assim muito significativa e que pertence a todos nós né foram inúmeras gravações edições comentários likes deslikes a gente pode dizer que assim as centenas e todas essas coisas a gente pode medir a gente pode é contar né mas existem algumas coisas que vem junto com esses 100 vídeos e os outros também mas especialmente esses 100 vídeos que representam é algo muito maior que representam coisas que não podem ser é contadas né as informações as dúvidas trocadas os abraços as amizades feitas é as lágrimas e os sorrisos que nós trocamos os afetos que foram compartilhados como é que a gente conta essas coisas como é que a gente numera isso né essa marca é não é do canal essa marca é minha e essa marca é uma marca de todos nós ela é sua também que ajudou que participou que contribuiu que me incentivou e quem acompanha sabe quanto tempo eu levei para chegar esses 100 vídeos quantos intervalos existiram por inúmeras razões mas vocês sempre foram a razão de eu voltar de eu persistir de eu voltar a gravar essa marca dos 100 vídeos numerados ela confirma de fato sim que informação união afeto sensibilidade respeito muito são a nossa força obrigada por fazer parte dessa história obrigada por me ter ajudado a construir essa história e por ter construído essa história junto comigo obrigada a todos e que venham mais sem que eles não demorem tanto quanto esses um grande abraço se cuidem fiquem bem e até o próximo